Boa noite, estamos iniciando a nossa primeira live aqui na Temos, na nossa página Temos. Muito obrigada a todos que estão entrando, hoje para a gente é muito importante porque a ideia dessa página é que ela cria um lugar de colaboração de conteúdo sobre as profissões do audiovisual, todas as profissões que a gente puder trazer aqui para bater papo, para conversar com vocês, nós traremos sempre às 18 horas, no sábado e no domingo, esse final de semana, o nosso primeiro, nós vamos tratar sobre continuidade, vamos conversar sobre continuidade, eu acho até que por uma questão óbvia, foi mais fácil para mim falar sobre continuidade, trazer a Gisele hoje, a Patrícia amanhã, para conversar sobre a nossa profissão, da qual eu faço parte, né, nós estamos todos continuistas aqui hoje, presentes nesse bate-papo, então eu estou aguardando a Gisele, opa, já entrou bastante gente, está chegando aos pouquinhos, para mim sete já é um montão, é a minha primeira live, então deve ter algumas questões aí que vocês vão me ajudar a dizer no que pode melhorar, eu agradeço sempre, tá bom? Bom, e agora eu acho que está aqui, Gisele entrando. Nossa, todo mundo aí, que legal, Bárbara, legal. Cris, você chegou! Lili, que legal, eu não sei se eu consegui aceitar, a gente está aguardando, ah sim, aqui está dizendo, aguardando a Gisele, vamos aguardar. Eu já aceitei. Andrei é uma das pessoas que está comigo nesse projeto, está aqui me dando instruções virtualmente, ele está lá em Paulinho, em São Paulo, a Joana Nunes é outra colaboradora que fez toda a arte da página, né, e o Augusto Olhose, perdão, o Aurélio Olhose foi quem fez a luz aqui da nossa casinha, para poder entrevistar vocês, tá bom? Eu vou aceitar novamente aqui a Gi. Adicionei. Oi, Gi, cadê você? Tá chegando, Gi? Gi, cadê você? Conectando, olha isso, tá chegando. Tá chegando. Então, a próxima semana nós vamos falar sobre pós-produção. Teremos dois profissionais falando no final de semana, né, sobre o que faz o pós-produtor, como é que acontece a pós-produção e tudo que isso implica, né? É uma das outras profissões que a gente considera invisível, assim como a da continuidade, do continuista, né? São profissões que elas só aparecem para o público em geral quando o erro acontece, né? Na pós-produção também é a mesma coisa. São diversos setores que a gente vai passando, que o filme vai passando, o produto vai passando, como a sonorização, a montagem, as cores que são ajustadas pelo fotógrafo no final, quando tudo está montado, tudo acontece na pós-produção. E aí nós vamos falar sobre isso. Opa! Visualizei. Ok. Ok. Oi, Estela, que legal! Márcia Bessa! Olha as continuistas todas aí, gente! Que legal! Muito bom isso mesmo! Nesse momento, a gente está esperando a conexão com a Gisele acontecer, está um pouquinho demorada, acho que internet, essas coisas, mas ela vai chegar em algum momento. Então, para introduzir o assunto sobre a nossa profissão, que nós vamos falar hoje, que é a continuidade, eu vou trazer aqui alguns tópicos, né? Assim, rapidamente, porque nós gostaríamos mesmo é que elas falassem. Mas, e o André está mandando um monte de recado aqui, mas o que acontece é o seguinte, a continuidade é um departamento dentro da assistência de direção, dentro da direção. Olha ela aí, gente! Gente! Toda linda! Nossa! E vocês estão me vendo pela metade? Será? Agora eu tenho que ajeitar aqui. É a primeira live. Está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Perdi seu áudio. Está me vendo? Está tudo bem aí? Você não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Não, não estou ouvindo. Eu estava. Vou sair e voltar. Não, não, não sai, não. Pode ser eu. Espera aí. Você está me ouvindo? Ah, lá fora estou... Pronto, caiu. Não, eu estou vendo aqui que estão... Você está me ouvindo, Camila? Não, agora eu tirei... Gente, desculpa, tá? Somos todas amadoras mesmo. Não passamos de continuistas, não fazemos muito bem isso. Mas como eu estava falando, a continuidade, ela começa quando a gente recebe um texto. É um departamento dentro da direção, né? Dentro do departamento de direção, existem os assistentes, o diretor, os diretores assistentes, se o filme desejar que tenha, se for possibilidade entre eles, entre os diretores, querer ter um diretor assistente também se tem. E o continuista, ele é aquele profissional que faz o trabalho técnico, digamos assim, da direção, né? Ele trabalha com todas as informações do roteiro, ele supervisiona o roteiro desde o momento que ele recebe o roteiro e daí ele vai estudar o roteiro para entender as passagens de tempo, a cronologia, o tempo que aquele... que aquele roteiro acontece, né? Ela está entrando de novo. Depois de estudar essa primeira leitura, a gente começa o que a gente chama de decupar, que é fazer com... dividir em pedacinhos o roteiro todo, né? Diria assim. Então, a gente faz um mapa para ajudar o figurino, para depois checar com o figurino, com o mapa do figurino, se as nossas trocas de roupas são as mesmas, a gente faz um levantamento de todas as caracterizações do elenco, né? Se tem efeitos de maquiagem, se tem efeitos especiais, sejam quais sejam. Nós construímos toda a história do filme através do roteiro, digamos assim. E aí fazemos a minutagem, se for necessário, para uma longa-metragem se usa muito em televisão, nem tanto, porque não há essa necessidade, como a gente tem no cinema, de saber o tempo que vai ao ar uma longa-metragem ou uma curta-metragem, né? A televisão tem o seu tempo, sim, mas é mais previsto pela empresa, digamos assim. A televisão tem os seus blocos, uma novela tem os seus blocos, tem os comerciais, já está tudo ali meio que no esquema, não pode mudar. E, às vezes, no cinema, a gente tem um pouco mais de elasticidade, dependendo do... Desculpa, Gisele. Está indo e voltando. Então, nesse período de pré-produção, eu chamaria assim, que é esse estudo que a gente faz os mapas e tudo diz, chegou... Mudei de aparelho. Você está me ouvindo? Estou. Está? Eu estava fazendo aqui uma breve, apresentação do que é a nossa profissão, mas eu quero apresentar você. Eu gostaria que você se apresentasse, na verdade, nos dissesse seu nome, aonde que você trabalha, enfim. Me conte aí, Gi. Eu me chamo Gisele. Eu fui estudar cinema no curso de cinema da Universidade Federal Fluminense. Eu desempenhei várias funções lá, porque é muito legal o curso de cinema da UF, que a gente tem a oportunidade de participar de várias funções e conhecer o audiovisual em sua plenitude. Eu fui me encaminhando para a área do som e, em 2001, uma amiga minha da faculdade, não sei porquê, que eu nunca perguntei para ela, achou que eu deveria ser assistente dela num filme chamado do Xuxa e os Doentes, que foi a Márcia Bessa, que está aqui. Eu sinto que ela é a grande responsável por eu ser continuista, porque ela, ao longo do filme, foi me convencendo a mudar de área e era uma mudança muito brusca, porque o som você trabalha com o ouvido e a continuidade você trabalha muito com o olho, com o olhar. E aí acabou que coincidiu a partir daquele momento os meus próprios colegas da faculdade começarem a me chamar para fazer curtas como continuista. E aí, em 2005, apareceu a oficina da Globo. Havia várias funções ali que eles estavam oferecendo, mas de todas as funções que eles ofereciam, a continuidade foi a que me interessou. Aí eu participei de um processo seletivo, fui aceita e caí no colo de uma continuista que eu sou muito grata, porque eu fui cair logo numa novela das 21 horas, que é o carro-chefe da empresa, onde eles apostam todas as fichas, e eu caí no colo de uma continuista que trabalhou mais de 30 anos em cinema. Então, eu me senti confortável, porque eu estava entrando num mundo muito diferente do que eu participarei, estava participando até aquele momento. E a Fernanda Borges me recebeu, uma mulher que trabalhou no cinema europeu com o Luí Mali, com o Pasolini, e ela me carregou. Eu digo que ela é minha mãe plimplinesca, lá na Globo, porque ela me carregou durante nove meses, ela e outros projetos, como a Rita Pessanho, o Carlinhos Domingos, né? E depois desse projeto, eu caí de novo numa novela das 21, mas já como profissional, já não era uma história. E também tive a sorte de cair no colo de uma outra pessoa que foi muito importante para mim lá dentro, que é a Silvia Moreira. Eu faço questões falando dessas três pessoas, porque elas foram muito responsáveis por Eu Ser Quem Eu Sou Hoje, que também trabalhou em cinema a vida inteira, fazendo clássicos como Pistote, Eles Não Usam Black Tie, Dona Flor, então você vê que eu fui muito bem e tive uma trajetória abençoada, né? Muito! Você trabalhou... Bom, é só para eu explicar aqui para quem não conhece a Gisele e o que é do que a gente mais ou menos está falando. A Gisele, ela trabalha desde então, né? Desde como ela está contando, de 2005 na TV Globo e a TV Globo é um processo bem diferente, né? Uma forma... As televisões, de uma maneira geral, elas trabalham com a continuidade, com características, processos diferentes do que se faz em cinema, né? Então, é essa diferença que ela está falando, que de repente ela chegou num lugar de onde ela vinha com uma bagagem toda de uma faculdade de cinema e chegou lá e encontrou uma outra realidade, talvez, não é isso, Gisele? E me diz uma coisa, essa sua chegada na função do continuista, você havia visto alguma coisa na faculdade a respeito da sua profissão, dessa profissão que você exerce hoje? E me diga outra coisa também, como foi que os seus primeiros passos na continuidade, quais foram os seus primeiros, além de ter essas pessoas todas te ajudando, tecnicamente, o que foi que você realmente começou a entender e a conhecer e ver a diferença entre o som e a continuidade, por exemplo? Quais as ferramentas que você usou? Aham, eu... não existe a disciplina continuidade, pelo menos na minha época não havia essa disciplina na UF, né? Então, tinha projetos interdisciplinares de conclusões de curso que passavam por realização de curtas e aí a gente tinha a oportunidade de desempenhar funções. A continuidade era meio assim, quem se propunha ia fazendo e eu até tive a oportunidade de num curta me oferecer para fazer continuidade, mas como eu estava ainda muito na faculdade e não existe uma disciplina específica, eu apanhei muito nesse curta que eu fiz. Eu não sabia direito, o que eu tinha que fazer. Eu sabia algumas coisas que eu tinha que tomar conta, mas não plenamente, né? E eu me traumatei, inclusive eu falei, eu jamais farei continuidade dentro de cinema. Eu não quero isso, é muito louco. Mas me conta o que é muito louco, me conta o que é continuidade para você. Imagina fazendo continuidade no cinema universitário que você não tem estrutura, não tem câmera, não tinha polaroid para você. Então, eu tinha que anotar a roupa e aí eu não sabia disso, então eu não anotava as roupas. Aí eu lembro que um dia a diretora de arte falou que era diretora de arte, figurinista, tudo ao mesmo tempo, né? Qual era o brinco que ela estava usando? Eu falei, não sei, porque não anotei. Eu era muito novinha, né? E aí eu lembro que tinha uma coisa que, toda uma coisa montada numa mesa que o personagem derrubava e como você faz várias vezes o mesmo plano, né? Pode até explicar o que é plano, o que é take, para as pessoas entenderem, eu tive que desenhar como que estava a disposição daqueles objetos na mesa para eu poder guardar. Porque, inclusive, não tinha vídeo assist, que é uma monitoração que grava o que a câmera está filmando, né? E você pode voltar e rever. não tinha nada disso, era cinema universitário, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, então eu me traumatizei. Mas a vida foi me levando através desse filme que eu fui fazer com a Márcia, eu estava sem trabalho, ela me chamou, eu falei, tá, eu ia ganhar um dinheiro, eu falei, vou. E aí ela falava para mim, larga o som, está precisando de continuar estando no mercado. Ainda naquela época, era uma função que não era todo mundo que eu propunha a fazer, né? Então, a própria faculdade de cinema não era uma, as pessoas não entravam na faculdade de cinema, era mal vista. Eu entrei na faculdade de cinema na época que o Collor fechou a Embrafilme. Então, imagina se era uma profissão bem vista pelas pessoas, nunca, né? E aí, a vida foi me levando. Agora, eu, eu, com certeza posso dizer que virei continuista mesmo foi na Globo. Foi aprendendo ali, foi realmente percebendo diferença entre cinema e televisão, foi aprendendo com as pessoas que passaram pela minha vida ali, foi apanhando, foi errando, foi acertando, foi desenvolvendo o meu método e aí, fui tendo um outro olhar, eu acho, até que para o audiovisual. Foi amadurecendo, Sim, sim. A gente vai amadurecendo. Perdão, você quer continuar? Não, pode falar, pode perguntar. Qual é o seu método de trabalho hoje? É, o que que a televisão trabalha com obra aberta, né? Novelas que são capítulos, não é uma obra fechada diferente de um filme ou de uma série que você já tem os episódios prontos. Essa história de você fazer uma obra aberta que a cada semana você recebe do autor seis capítulos, né? Que você não sabe, você lê seis capítulos numa semana, você não sabe onde aquilo vai dar na próxima semana, né? Então, a gente decupa, faz um trabalho chamado decupagem e o trabalho... Explica. Explica essa decupagem. Comecei a falar sobre decupagem no início. Pode explicar um pouquinho? Posso. Para a televisão, como é que... O que é decupar para você, não é na televisão? Não vejo muita diferença entre cinema e televisão a decupagem aqui, né? Acho que é você estabelecer os dias cênicos que o autor vai se orientando quando ele anoitece, amanhece. Então, você sabe que mudou o dia cênico. Esse dia cênico, você coloca no número da roupa dos personagens, é assim que você vai se guiando. Então, você começa pelo dia cênico 1, anoitece, amanhece, vira o dia cênico 2 e aí a roupa do personagem vira 2. Eu aprendi com a Carmen, que também está aqui vendo a gente, que em cinema esse processo é um pouquinho diferente porque se um personagem entra no dia cênico 17 de um filme, ele tem a roupa número 1. Mas em televisão, acho até que pela complexidade de ser uma obra aberta, cento e tantos capítulos, muito diferente de um filme ou de uma série que tem 10 episódios, às vezes 12, menos até do que isso, se um personagem entrar no dia cênico 17, a primeira roupa dele é a número 17. Então, assim, e aí você destaca elementos cênicos que o autor... Só um minutinho para voltar a falar sobre essa questão do mapa de figurino. O continuista faz essa cronologia da, diria, a numeração da roupa, né? Para a televisão é de acordo com o dia cênico e para o cinema é de acordo com a troca de roupa. Se nesses 17 dias um personagem que começou no dia cênico 1, ele trocou de roupa 30 vezes, no dia 17, cênico, ele vai estar com a roupa 30 no cinema. Na televisão, ele cada troca de acordo com o dia, se ele está no dia cênico 1 e ele teve três trocas, ele vai ter roupa 1, roupa 1A, roupa 1B. Então, é assim que a gente trabalha na televisão colocando letras de acordo com as trocas no dia cênico. No cinema, é de acordo com a troca de roupa. Por isso, os personagens têm numerações diferentes de roupa. Perdão. Não, foi bom porque isso eu aprendi agora com a Carmen porque, como a minha vida de continuidade é muito pautada na televisão, eu achei que também fosse desse jeito, né? E a gente também ressalta objetos cênicos que entram em continuidade. Então, se um personagem está em casa, pega uma mochila e vai para a rua e ele não volta para casa, todas as cenas que tem dele ou na rua ou numa loja ou na praia, ele tem que estar com aquela mochila. Mesmo que o autor, porque o autor nem sempre ele vai colocar o fulano com sua mochila, né? E você, a continuista, é vai... Quase nunca! A continuista está alertando, né? Caracterização que eu ouvi você falando um pouquinho, né? Tem um personagem que sofre um... Tem uma briga no meio da rua e aí você estabelece machucado dia 1, muda o dia, dia 2, muda o dia, dia 3 já é menos. E isso você vai desenhando e vai conversando com os setores responsáveis, né? Eu fiz uma novela, a última novela que eu fiz, tinha uma obra na cidade cenográfica de um casarão que o autor vai escrevendo. O casarão abandonado começou a obra e ele foi ao longo de vários capítulos escrevendo essa obra, né? E a continuista, então eu, que estava responsável por esse set, desenhei junto com a cenógrafa responsável por esse set, desenhei para ela a desenrolar da obra, né? A evolução da obra a partir do que o autor escrevia e a partir da rubrica dele, do que estava, como estava essa obra e também a partir dos cínicos passando na novela, né? E mostrei para ela e a partir daquele mapa que eu fiz para ela da evolução dessa obra, ela desenhou o que mudaria na obra. Porque a gente, por que a gente faz tudo isso, né? É importante dizer para as pessoas, porque a gente grava tudo fora da ordem. Isso. Nada é rodado cronologicamente como acontece na história. E por que que não é rodado cronologicamente? Porque depende de uma série de fatores como locação, disponibilidade de elenco, disponibilidade de cenário. Então, a gente faz até a complexidade da cena. Se você... Eu fiz uma novela que era muito fundamentada em computação gráfica. Então, tudo com computação gráfica, a gente tinha que fazer antes para a computação gráfica poder trabalhar. Qual era essa novela? Deus salve o rei. Deus salve o rei. Então, vale a pena. Sim, desculpa. Teve uma batalha nessa novela que durou quatro dias cênicos. A gente começou pelo final porque era parte de cenário virtual que a gente tinha que complementar. E aí, como é que estão as pessoas? Normal na nossa vida. Começar depois do acidente, começar depois da facada, começar no final da sequência, normal, Eu brinco que a gente faz o depois sempre antes do antes. Sempre. E aí, como é que estão esses soldados depois de quatro dias de batalha? Como que a gente desenha isso, né? Então, é porque a gente faz tudo fora da ordem que a continuista é esse elemento, esse elo de entendimento de como tudo tem que estar para que a gente faça os pedacinhos lá na montagem e edição. Tudo flua para o espectador de forma natural. Ele nem percebe que existe o trabalho de montagem e de continuidade por trás. Isso é um trabalho invisível, né? Exatamente. É um trabalho invisível que só aparece quando a gente ou quando a gente erra ou quando alguma coisa leva ao erro na montagem, na finalização do produto. Isso é uma coisa mais interessante, né? Porque muitos erros que acontecem, a gente vem falando sobre isso atualmente, acaba sendo um erro de continuidade, mas não exatamente do continuista. Muitos erros que vão para a montagem, que saem da montagem, finalizados ali, de repente foi um plano que o diretor preferiu usar do que aquele que estava previsto para usar e esse plano está fora de continuidade, de roupa ou de intenção ou de alguma coisa. De repente, é uma questão no set mesmo que acontece, algum objeto que se perdeu e a gente tem que segurar essa onda e vai. De repente, é uma montagem diferente daquilo que foi imaginado durante a filmagem e isso implica muitas vezes em erro de continuidade, mas não exatamente do continuista, né? nós estamos ali para contribuir para a feitura daquele projeto de uma maneira geral, técnica e muito precisa, mas isso nem sempre significa que nós não cometeríamos, não haverá um erro no final daquela obra, independente do nosso esforço e do nosso trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque quando você decupa, a TV Globo tem um sistema que é um sistema super robusto, né? De informação interna, que é um sistema muito interessante, ele não só recebe as informações, como ele distribui as informações para todos os departamentos de produção e essa é uma parte da sua decupagem, eu acredito, usar esse sistema, né? E como é que você usa e como é durante o set? Como é o set também para você? É, então, a gente também faz parte do continuista alimentar esse sistema com as informações de roupa, da situação da roupa, esses elementos que a gente destaca de caracterização ou um objeto de arte que entra em continuidade, a gente alimenta esse sistema e todas as pessoas envolvidas na feitura, na realização do audiovisual... Perdão, só te interrompendo, alimenta com o quê? Eu diria. É, o número da roupa, no número da roupa você descreve a situação, então você, só para o figurino poder se orientar, então, às vezes, o próprio ator, já teve ator que chegou para mim e perguntou, essa roupa é aquela que eu vou no restaurante? E aí, você tem uma situação, você, né, casa, barra, restaurante com fulano, por exemplo. Então, ele já coloca uma roupa que vai estar legal para o restaurante, o figurinista também tem todo esse raciocínio, ou você alerta para o figurino que a roupa aqui vai molhar lá adiante. Espera aí, espera aí, espera aí, calma, 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 calma. É diferente essa relação, né? Porque fora da televisão, o figurino faz as trocas, o figurino sabe se a roupa vai molhar ou não, o figurino sabe se tem roupa dupla, tripla, enfim, né? e ele constrói um mapa e os continuistas constroem o seu também e depois os dois checam. Na televisão não é assim ou é assim? Tem um mapa de figurino ou é... Como é isso? É porque, assim, na televisão o problema todo é a obra aberta. Você roda num único dia de trabalho, às vezes, 18 capítulos de diferença. Eu acho que isso é bem... Talvez isso que seja muito diferente, né? De forma que o próprio ator se confunde, o diretor se confunde, outros departamentos se confundem. Às vezes, até a gente se confunde, claro, porque, às vezes, você está... O personagem, você está gravando o capítulo 1 e o capítulo 24 e aconteceram várias coisas em 24 capítulos e aí você tem que lembrar, mas ele já sabe como é obra aberta que você vai rodando à medida que você vai fazendo... Ela vai acontecendo à medida que você vai gravando, né? Diferente de um filme. O filme, isso tudo está mais na cabeça porque se trata de uma obra fechada. Você sabe que naquele momento isso ainda não aconteceu. Acho que é mais fácil de seguir. Mas com novela e você gravando muito, né? Você grava 30 cenas por dia num estúdio, às vezes mais dependendo, né? Então, você se confunde. Tem uma hora que você não... Mas, espera aí, já sabe que a filha está grávida? Não sabe ainda. Eu já tive essa pergunta de ator. Eu já sei? Eu já fui na casa dela? Eu já soube que ela está me traindo? Ainda não. Ah, tá. Porque aí isso também tem a ver com a intenção que o ator vai dar naquela cena. A primeira novela que eu fiz que foi a Belíssima, eu lembro da Fernanda Montenegro saindo de um elevador num saguão da empresa que ela trabalhava e ela perguntou para o Carrinhos Domingos eu já fui na casa da fulana e fiz e aconteci? Ele falou já? E ela Ah, então eu estou plena. E aí ela sai da dor toda... Com certeza. Então é por isso que a gente dá essas orientações porque a gente sabe que é normal se perder porque é uma obra aberta porque são muitos capítulos envolvidos porque é um volume de trabalho muito grande é uma correria a televisão tem um ritmo diferente do cinema. Fala um pouquinho sobre esse ritmo de gravação como é que você lida com esse ritmo de gravação de televisão de novela principalmente que é o carro-chefe das televisões de uma maneira geral especialmente na TV Globo ela tem três horários de novela sempre desde sempre então como é que é como é que você trabalha na TV Globo com quem você trabalha como é que é a continuidade na TV Globo por exemplo onde você trabalha os continuistas como eles trabalham nesse volume de informação diária? Então isso foi uma coisa que me assustou quando eu entrei porque imagina uma pessoa que trabalhava com uma câmera uma frente de gravação ou de sete por dia chegar lá e você entrar ainda mais em uma novela das 21 que são quatro às vezes cinco frentes de gravação ou seja você tem duas externas uma fora da cidade cenográfica ou seja uma em locação mas dois estúdios às vezes e isso acontecendo tudo concomitante eu já saí de um estúdio entrei no outro e fiquei assim meu Deus que loucura isso no mesmo dia no mesmo dia mas não eu eu era estagiária ainda mas eu eu fui eu estava num estúdio e fui falar passar uma coisa para outra colega e fui para outro estúdio era outro cenário outro ele e era tudo a mesma novela então eu falei meu Deus é uma loucura isso e aí você trabalha não mais mas quando eu entrei você trabalhava com quatro câmeras e você tinha um diretor de corte ou diretor de imagem que fazia o primeiro um pré-corte dentro daquelas quatro câmeras ele fazia um pré-corte e ele tinha dois VTs para selecionar ele escolhia o que ia para o ar depois tinha uma afinação lá na pós com o editor mas havia um pré-corte agora a gente está trabalhando com três câmeras independentes essa figura teve que ser do diretor de corte e do diretor de imagem ainda existe mas ela está sendo readaptada né e você trabalha com três câmeras às vezes duas a Deus salve o rei eu fazia com duas câmeras no estúdio no estúdio sim com 30 cenas daquele mesmo jeito não aí você não faz mais essa quantidade de cenas geralmente você faz 17 15 por aí não faz mais não é mais esse volume porque não daria né mas é porque também a gente está tentando se aproximar com uma linguagem mais cada vez mais de cinema sem abrir mão da linguagem de televisão que afinal fazemos teledramaturgia mas uma linguagem que está namorando com a linguagem cinematográfica né então é mas ainda é você tem várias frentes de gravação e é por isso que você tem todo esse diálogo com todas as equipes e a equipe de continuidade porque é isso que eu talvez tenha mais gostado em televisão lá você não é uma pessoa solitária como no cinema né que trabalha continuista sozinha lá você trabalha com uma equipe justamente porque você tem várias frentes de gravação ou unidades de sete você pode falar desculpa você está falando sempre em frentes de gravação enfim como é que é o departamento de novela o departamento de continuidade em média quantas porque se tem frentes tem que ter uma continuista para cada frente porque em cada lugar de filmar ou de gravar tem que ter uma continuista no caso de dramaturgia então como é que se organizam as equipes de continuidade por novela ou por série enfim como é que se organiza isso a gente tem uma titular que é a continuista que se ocupa e que é responsável pelo projeto participa das reuniões de conceituação das reuniões de roteiro de gravação que no cinema é plano de filmagem das reuniões de bloco ou seja quando a gente recebe seis capítulos e aí a continuista titular é que participa dessa reunião e ela trabalha com uma equipe na novela das seis e na malhação de duas a três pessoas além dela três continuistas duas a três continuistas isso então é uma equipe ao todo uma equipe de malhação hoje tem três continuistas contando com o titular a novela das seis e das sete tem quatro contando com o titular e a novela das vinte e uma que tem uma demanda muito maior você tem cinco a seis continuistas dependendo da demanda da novela contando com o titular o titular diferente do cinema o titular é quem fica na base distribuindo essas informações decupando e distribuindo para todos essas informações através do sistema e através da sua própria equipe porque ela também conversa com a sua equipe do que foi alinhado com a direção ou o que quer que seja e a gente já vai para um set com também com essa informação que o nosso titular dá e me perdi agora não é o funcionamento das equipes dentro do de uma novela quantas continuistas você estava falando desenvolvendo sobre isso como é que elas trabalham tem uma pessoa que fica na base que seria titular da novela é porque aí eu descobri com vocês que em cinema quem fica na base na verdade é assistente mas lá é o titular quando tem é mas lá é o titular porque ela é a pessoa que recebe as informações da direção de outros departamentos e passa essas informações também para nós e para todos os departamentos ela é nossa convergente sim e aí cada continuista fica responsável por uma dessas frentes de gravação sim aí cada continuista fica responsável pelo seu set você tem que chegar você ler os capítulos você tem que estudar o seu roteiro do dia ou a sua ordem do dia você estuda você tira uma dúvida com o seu titular se for o caso e ali você defende aquela decupagem e defende aquele trabalho todo eu estou sendo instruída aqui para pedir ao nosso público que já agora já não são mais set são 49 gente é muito bom muito legal gente obrigadíssimo para vocês trazerem perguntas podem perguntar aqui que a Gisele vai responder com certeza manda pergunta aqui que o Andrei está só me mandando pede para eles pedirem pergunta vamos lá aí depois de você ter feito essa essa parte quando você está no set aí você tem também diretores para cada frente não é isso? você vai estar trabalhando cada novela também tem mais de um diretor por exemplo sim e aí vocês vão cada continuista vai trabalhar numa frente junto a um diretor certo? sim e se mantém junto com esse diretor ou vocês também ficam rodando diretor em diretor na mesma novela é possível isso? é muito possível porque a gente roda muito né? às vezes uma fica mais no estúdio do que outras por algum motivo ou por outro mas a gente roda porque às vezes a gente acompanha uma sequência né? então por exemplo a última novela que eu fiz tinha uma sequência de um velório o velório começava na cidade cenográfica e terminava no estúdio então fui eu lá acompanhando esse velório né? e aí você vai seguindo então assim às vezes dentro de uma sequência de continuidade o diretor muda mas a continuista não pode mudar porque ela é esse elo mudam as equipes mas é esse elo que de informações né? que vai falar não a gente lá na externa a gente fez assim assim assado então dá pra ser do jeito que você quer a gente que defende né? é e traz eles um pouquinho pro chão de vez você que tem diretores aqui mas eles concordam que de vez em quando a gente fala alguma coisa que opa é mesmo nem tinha pensado nisso né? muito legal muito legal agora a Denise tá perguntando Gi qual foi o seu trabalho mais difícil? foi olha foi uma série chamada Supermax que foi o primeiro trabalho que eu fiz sozinha lá na Globo foi a primeira vez que a empresa me olhou com outro olhar e me confiou nessa série até então eu fazia parte de equipes né? e pela primeira vez eu estava assumindo um projeto inclusive eles até me ofereceram uma continuista que ia ser repartida com outro projeto eu falei não eu vou fazer sozinha eu acho que vai ficar mais fácil e era um a gente tentou gravar tudo na cronologia mas teve um momento que não foi possível a gente tentou ao máximo gravar cronologicamente porque era um reality show que se passava dentro de uma penitenciária e o ar-condicionado acabava então eles ficavam suados eles entravam no duto ficavam sujos se machucavam tinham perimentos tiravam a roupa então assim eu falei vou fazer sozinha vai ser mais fácil vai ser menos difícil por incrível que pode aparecer e a gente tentou fazer na ordem cronológica mas teve uma hora que não deu porque teve uma hora que você teve que atender o cenário então eu tinha esse trabalho foi muito desafiador mas eu terminei ele com muita tranquilidade com muita serenidade porque e eu sempre falo isso para as pessoas esse trabalho foi um trabalho que mostrou que a continuista não trabalha sozinha ela trabalha com muita gente sem as pessoas envolvidas no audiovisual uma continuista não faz o seu trabalho então todo dia eu sentava com a caracterizadora com o figurino com a arte e eu falava gente hoje a gente vai começar pela cena que o fulano saiu do duto e se machucou aí eu perguntava para o diretor que era o Alvarenga né era o Alvarenga e o Belmonte né e o Rafa eu falava para o Alvarenga Alvarenga essa sequência ele se corta ele está vindo do duto ele se cortou no duto aí o Alvarenga me instruía faz um corte no braço esquerdo aqui na altura do ombro e aí eu ia lá no figurino e falava olha vai ser um vai estar com vai dar um rasgo aqui e combinava com a caracterização e ele tinha uma sujeira que a gente não sabia o que ia ser era um duto de ar-condicionado né então assim eu todo dia eu conversava com essas pessoas todas para como a gente ia construir aquela continuidade era uma coisa que a gente ia resolvendo a partir do que eu vinha falando olha ele está ele está olha está três dias sem ar-condicionado e eu conversava com o elenco também eu também discutia tudo isso com o elenco olha está três dias sem ar-condicionado então eu vou prender o cabelo então tá e a gente ia marcando essas coisas então foi um trabalho que deu muito trabalho mas também me deu muita satisfação porque eu realmente construí o meu trabalho junto com toda uma equipe que está envolvida no nosso trabalho também tem as quais a gente não faz continuidade com certeza Denise Romita está dizendo uma coisa que é muito é clara assim pra gente nós não fazemos nada sozinhas no audiovisual principalmente apesar da gente saber que a continuidade não é só uma uma função do continuista continuidade de todos os departamentos todos os departamentos tem continuidade a arte o burino a luz todo mundo tem uma continuidade tem uma continuidade ali prevista pra se contar aquela história mas é isso mesmo é no dia a dia que a gente vai construindo essa relação e vai conseguindo construir o trabalho todo e no final aquele ferimento que tem uma continuidade é o trabalho de muita gente ali atrás a Bela antecipou aqui uma pergunta que eu e a gente ia chegar que é a relação da gente com a pós-produção e aí ela pergunta qual a relação do continuista com o editor de imagens que é a nossa pós que depois do set a gente organizou todas as nossas informações e daí essas informações vão pra onde mesmo? é, vai pro editor né a gente e a gente nosso trabalho a Fernanda Borges vou resumir bem o que a Fernanda Borges uma vez falou pra mim continuidade é edição no set né então a gente tá ali com o olhar atento e tentando colocar tudo bonitinho pra quando o editor chega lá e vai juntar esses pedacinhos que eu tô falando né tudo flua e a gente não perceba o corte a gente não perceba esses pedacinhos sendo gravados cada um de uma vez né e a gente tem uma relação direta com o editor naturalmente porque a gente tá ali defendendo o trabalho dele no set né então tem além de tu por exemplo se eu pego uma caneta num plano né e ela tá nessa mão no plano seguinte não pode tá nessa né porque isso isso também é trabalho da continuista né o principal não mas é um dos mais importantes durante o set que é a continuidade de movimento que a gente chama né exatamente né é o virar né pra que lado que virou né pra fluir esse movimento e a gente não reparar esse corte essa montagem e nós alimentamos eles com informações se o diretor vira pra mim e fala vocês fazem em cinema o boletim de continuidade que a gente não faz em televisão a gente alimenta com umas dentro desse sistema que a Globo disponibiliza os editores também têm acesso a eles e é quando o diretor fala uma coisa bem específica a gente anota ali então assim olha vale o take anterior esse plano aí vale o take anterior ficou um movimento melhor aí a gente anota pra eles então eles sabem então quando eles vão montar eles sabem que vale o penúltimo take não o último que teoricamente o último é o que vale mas nem sempre ou uma observação até isso esse tipo de informação a gente tem que botar tem que apagar aquele poste ali que não tem nada a ver com essa década que tá se passando a história pede pra computação então também a gente a gente tem todo um olha pede pra botar um ruído nessa cena pede pra botar um ruído de telefone tocando ao fundo então a gente manda todas essas observações pra pós né no sistema né é na tv globo é dentro do sistema sem o boletim que a gente faz isso tudo num boletim né mas o processo de quem trabalha no cinema é diferente até até recolher as informações é diferente também isso isso aí a Ana Oliveira tá falando aqui os editores são nossos anjos ela quer saber ela tá perguntando o seguinte qual a Ana Oliveira qual o olhar dos outros departamentos para o nosso trabalho da continuista ou continuista porque tem homens também que são continuistas qual qual você acha que é o olhar dos outros departamentos em relação ao nosso trabalho eu entendo que é um trabalho de conjunto mesmo não 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 existimos sem eles e eles também precisam da gente pra esse tipo de orientação eu posso agora eu posso botar um casaco às vezes acontece isso por exemplo posso botar um casaco nessa sequência e aí você vai lá você olha e vê se pode se cabe se não cabe posso mudar a mochila não porque a mochila não mas eu acho que a pergunta desculpa acho que a pergunta da Ana é um pouco assim o que que os departamentos acham do nosso trabalho como é que os departamentos veem o nosso trabalho entende eles não é só essa questão da relação de troca mas você acha que tem alguma alguma outra questão no sentido de é parceria ou numa parceria nós somos os chatos do set nós somos os chatos nós somos os chatos do set porque às vezes nós somos quem fala não e quem fala não é chato às vezes a gente fala não pode e aí tem que desenrolar porque que não pode né e se desenrolar porque que não pode ou então chegar num acordo né aqui com um joguinho de cintura entre a direção e o outro o departamento ah mas que tal se a gente fizesse assim não vai dar pra ser assim mas que tal se a gente fizesse assado tem que ter um jogo de cintura né é eu tava fazendo uma série ano passado chamada desalma que ainda vai entrar lá que eu tive esses momentos assim teve uma minha amiga que é figura que está lá um dia queria que eu desse uma troca de roupa aí ela queria que eu desse num determinado momento eu falei eu vou te dar a troca de roupa mas não no momento que você quer por causa disso 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 mas eu vou te dar vai ser mais adiante mas eu quero antes eu falei mas não dá antes vai parecer erro mas lá adiante não vai ter problema o espectador não vai se dar conta disso e também na mesma série tive um outro momento que era o contrário queriam botar um casaco e era uma cena que assim era floresta a personagem estava na floresta cortava pra ela entrando no bar e obviamente eu primeiro gravei o bar e no bar não tinha casaco mas a figurinista que era a Bete Filipec veio falar comigo se ela lá na floresta quiser botar o casaco finge que está no carro eu falei tá bem e aí chegou na floresta a gente botou o casaco até porque estava muito frio e ficou lindo também a gente também tem que aprender a abrir mão porque ficou lindo porque a cor do casaco se misturava a cor da floresta e era uma personagem que mora na floresta então ela virou uma coisa só e também eu tenho uma coisa assim minha que eu acho que às vezes também a gente tem que aprender nós continuistas a dizermos sim em nome da história em nome do contar a história é que na verdade a gente nem precisa aprender isso o que a gente tem que fazer é defender o roteiro apenas isso nós somos supervisores de script e aí a gente tendo noção por isso que a Fernanda Borges falou isso muito falou isso pra você com toda propriedade e eu concordo plenamente nós somos os montadores do set então a gente sabe exatamente o que a gente está filmando como é que aquilo vai montar e o que pode ou não fazer em relação àquilo que a direção quer fazer em relação àquilo que o diretor está filmando está gravando os planos que ele está fazendo eu acho que às vezes fica difícil para os departamentos terem esse entendimento não é porque nós queremos ou não queremos porque não somos nós que temos que dizer sim ou não é a própria dramaturgia é a própria direção nós estamos ali apenas para mediar essa relação entre o roteiro e a montagem entender o que do roteiro vai para a montagem o que não vai porque muita coisa que está escrito não vai e ainda assim muita coisa que foi feita que foi filmada também não vai ser montada no final do projeto então assim é ter esse discernimento do nosso lugar do nosso lugar de montadores montadores no set porque as obras em si a gente é muito apegado eu acho que de uma maneira geral acaba que os continuistas ficam muito mais apegados ao roteiro e não tem muito essa visão do jogo de cintura com medo até de que a coisa desande mas é isso a gente está num lugar que é um lugar tendo entre o pode e o não pode o sim e o não mas eu acho que tudo sempre passa pela direção e não pela nossa decisão passa muito mais pela decisão de direção do que nossa é a gente tem que ajudar a contar uma história nesse sentido exatamente e aí essas informações depois que você manda essas informações para a montagem para a edição no caso seu trabalho encerra ali não é assim essas são as fases que a gente e você tem de trabalho a decupagem o estudo a realização no set e alimentar após com informações para a finalização né esse é um trabalho importante você se puder falar um pouco sobre a relação de continuidade entre os continuistas mesmo como é que essas informações por exemplo você falou que numa novela pode ter até cinco frentes de trabalho né essas frentes de trabalho cada uma com uma continuista ou um continuista e essas informações às vezes elas são elas entram em continuidade para um set naquele mesmo dia é que fique claro essas frentes de trabalho essas cinco frentes de trabalho estão acontecendo numa mesma data no mesmo dia às vezes começa de manhã uma frente e a outra entra à noite de madrugada para fazer noturna vai até de madrugada para fazer noturna não é isso? então essas informações que vocês estão recebendo no set como é que vocês fazem porque elas precisam circular para o outro continuista saber que aquilo já entrou em continuidade como é que é que se dá essa comunicação entre vocês é então hoje a tecnologia ajuda muito né porque você a gente forma um grupo de whatsapp do produto da produção e a gente troca muitas informações ali se as informações estão para o mesmo dia é muito mais fácil trocar ali inclusive né a gente manda um vídeo ou uma foto de continuidade ou ou informa o que foi resolvido num determinado set que implica no seu e se não é uma coisa para aquele momento se é uma coisa para um futuro que às vezes a gente nem sabe qual é porque pode ser que seja semana que vem ou daqui a 15 dias né você alimenta no sistema existe uma observação que é uma observação de continuidade e você coloca ali por exemplo chegou com a bolsa da esquerda para a direita aí você coloca ali né ou você coloca dentro da informação do figurino está sem paletona a partir do capítulo tal cena tal paletona né porque também quando eu defino alguma coisa no set por algum motivo e isso isso implica numa continuidade eu tenho que fazer esse desenho para que as minhas colegas os meus colegas possam ter esse desenho até mastigado porque como é tudo uma correria né às vezes tem tempo do colega analisar se agora ele está com paletó sem paletó na mão deixou você tem que dar aquilo mais mastigado porque aí quando ele estuda ele já faz esse estudo e ele já tem essa pronta resposta no set né ele já pode por ir e falar olha aqui o paletó está na mão porque ele acabou de vir da rua sei lá entendi deixa eu falar facilita muito essa troca hoje entendi tecnologia realmente nos ajudou bastante Gi está encerrando o nosso tempo aí eu preciso encerrar para poder gravar então eu quero te agradecer enormemente a sua participação a sua colaboração passamos a semana inteira futucando você não é você colaborou nossa suficientemente com seus vídeos com a sua atenção com a gente sabe por estar aqui conversando e compartilhando a sua experiência tá bom eu quero agradecer enorme enorme se você tiver alguma coisa a dizer pode falar e aí a gente vai encerrar tá bom eu quero dizer sim eu quero aproveitar a oportunidade agradecer o convite tô muito feliz de falar da nossa função aqui e aproveitar a oportunidade e falar que num país que hoje desdenha tanto da cultura como a cultura é importante como o audiovisual é importante né a gente tá numa pandemia graças ao audiovisual a gente pode passar por essa pandemia então assim e viva a cultura assim cultura não existe país então eu sou muito feliz de trabalhar com cultura e trabalhar com audiovisual parabéns eu também sou estou louca de vontade de voltar espero que a gente consiga passar por esse momento tão difícil que a gente tá passando de uma maneira positiva que a gente tire muitas experiências desse momento né no nosso caso do audiovisual aqui fora que nós não temos as mesmas características que vocês com carteira assinada e tudo nós somos todos prestadores de serviços estamos todos desempregados sem projetos inclusive sem futuro nesse momento sem futuros projetos né então aqui estamos pra falar exatamente sobre a nossa profissão e mostrar olha nós existimos sim sabe e a gente tem toda uma responsabilidade cultural educativa emocional pra estar presente né eu quero agradecer mais uma vez Gisele você quero agradecer ao Augusto Olhose por ter feito essa luz aqui de casa tudo remoto que nós não nos encontramos é bem interessante isso ao Andrei que tá lá em São Paulo em Paulínia e que é quem tá dividindo toda a responsabilidade da página comigo nós entramos juntos nesse projeto então aqui tá dizendo que eu tenho um minuto eu vou encerrar tá e tem a Joana Nunes que fez todo o projeto visual gráfico da nossa página Gisele tudo de bom pra você tá tudo de bom pra nossa profissão e até breve até breve a todos obrigada até breve pra todos amanhã tem mais tá bom amanhã nós conversaremos com Patrícia Lencastro às 18 horas aqui no mesmo canal muito obrigada obrigada Gisele obrigada beijos obrigada a todos beijos 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 beijos